Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cláudia do blog Profissão Professor e hoje eu quero compartilhar com você dicas de atividades para trabalhar o tema identidade e diferenças com a educação infantil e também com a alfabetização. Quero compartilhar com você dica de um livro maravilhoso para trabalhar este tema. Se você já gostou da proposta, vem comigo neste vídeo que eu vou compartilhar estas atividades dentro de um planejamento todo alinhado à BNCC. Vem comigo! Se você gostar do nosso conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu comentário. Vamos gostar de receber a sua pergunta ou a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui. Obrigada por sua presença. A história escolhida para este planejamento é Cada Um Com Seu Jeito, Cada Jeito É De Um, de Lucimar Rosa Dias. O livro conta a história de Luanda, uma menina negra muito sapeca e vaidosa, que adora o seu cabelo crespo, onde envolve toda a família nos diversos penteados que inventa para desfilar. Sempre linda na escola. Foi o seu pai que escolheu esse nome por acreditar que ela seria tão linda quanto a cidade africana que ele conheceu quando era jovem. A leitura deste livro promove o reconhecimento e a valorização das diferenças e das características pessoais que fazem de cada indivíduo um ser único e que deve se amar do jeitinho que é. Temos aqui no nosso blog a indicação deste livro em vídeo. Após contar a história, questione as crianças sobre as características físicas da menina. Pergunte sobre seus cabelos, sua cor de pele, sobre a sua altura e outras características que aparecem na história. Ajude as crianças a observarem em si mesmas e nos colegas características semelhantes e também diferentes que os seus amigos possam ter. Os alunos devem observar que as diferenças fazem parte da coletividade e que as características pessoais de cada indivíduo fazem dele diferente e único. Atividade número 1. Minhas características. Leve para a sala de aula um espelho para que cada criança possa se olhar dizendo suas características físicas como Meus olhos são, meus cabelos são, a minha pele é, e entre outras características que o professor queira ressaltar. Feito isso, o professor entregará a folhinha abaixo para que cada um deles marquem suas características. Atividade número 2. Autorretrato. Cada aluno desenhará a si mesmo fazendo um autorretrato. Explique que muitos artistas famosos fazem seus autorretratos e que eles vão fazer o mesmo. Peça aos alunos que expliquem seus autorretratos dizendo sobre suas características físicas para os colegas. Atividade número 3. Por que somos do jeitinho que somos? Explique para as crianças que cada um tem características físicas parecidas com a dos seus pais biológicos. Ou seja, o fator genético determina como vamos ser ao nascer. A cor da nossa pele, dos cabelos, dos olhos são heranças genéticas adquiridas de nossos pais. Mas que existem também as características culturais, como modo de vida, modo de nos vestir, Acessórios que usamos, jeito de agir e falar, ainda assim somos iguais em direitos e deveres. Deixe que os alunos observem e discutam sobre as diferenças que existem na turma e que reflita sobre a importância de se aceitar como é. E também a seus colegas. Para a atividade número 4, o professor vai cantar junto com a turma a música Ninguém é Igual a Ninguém. Temos aqui a indicação da música com o vídeo legendado. Recorte e colagem. Depois de cantarem a música Ninguém é Igual a Ninguém, proponha aos alunos que recortem imagens de rosto de pessoas em jornais e revistas para compararem as semelhanças e as diferenças existentes entre essas pessoas. Faça um painel da turma que represente a diversidade. Atividade número 5, jogo com a bola, semelhanças e diferenças. O professor deverá levar os alunos para fora da sala de aula e solicitar que se organizem em uma roda. Pedir para que eles se olhem prestando atenção nas características um do outro. Cor de cabelo, cor dos olhos, da pele, altura, acessórios, óculos, brincos, relógios, roupas e outras. Prosseguir até perceber que todos se familiarizaram com este tipo de percepção. Propor então o seguinte jogo. Na primeira rodada, um aluno de cada vez deverá escolher um colega para jogar a bola. Dizendo uma característica semelhante entre eles. Por exemplo, eu jogo a bola para o Pedro porque nós dois usamos óculos ou porque temos cabelo curto. Não pode repetir a característica e nem o colega. Neste momento, os alunos exercitam a memória, a capacidade de atenção e a concentração. A percepção dos seus sentimentos e emoções. A flexibilidade do pensamento no sentido de ter que abrir mão do colega ou dar características escolhidas anteriores e pensar em outras possibilidades. Quando todos já tiverem jogado e recebido a bola, inicia-se a segunda rodada. Cada aluno deverá devolver a bola para o colega que escolheu na primeira rodada. Dizendo uma característica diferente entre eles. Novamente, não pode repetir a característica. Exemplo, Pedro devolve a bola para o colega porque é baixo e ele é alto. E assim sucessivamente até que todos retornem a bola para os seus colegas que o escolheram na primeira rodada. Espero que vocês tenham gostado das atividades. Eu vou deixar o link deste planejamento na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau, fiquem com Deus.